Você pode começar, então, definindo os assuntos que você quer estudar no momento. Eu adoro fazer essa reflexão, mesmo porque pode acontecer de ter muitos assuntos e tá tudo bem, mas é você realmente elencar, assim, aqueles assuntos que você precisa ou que você quer estudar no momento. Porque o fator quer também importa, né? Não é só aquilo que você precisa estudar por qualquer motivo, mas também muito do que você quer. Porque se você gosta de estudar, você vai querer estudar algum tema que, às vezes, não conversa com absolutamente nada em termos profissionais, digamos assim, mas que sejam agradáveis pra você e isso te ajuda a curtir mais o seu estudo e se aprofundar em coisas que você tenha interesse. Eu criei uma página no Notion, que eu tô chamando de ciclo de estudos, porque eu vou estudar aqui na sequência. E aí eu listei os temas que eu tenho interesse em estudar no momento, tá bom? Então, como que eu fiz? Eu criei esse database, eu coloco aqui a ordem, então, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que eu vou primeiro estudar esse na sequência, esse na sequência, entendeu? Daí eu coloco os assuntos, tá? Aí, aqui pra frente, o que eu vou ter? Eu coloco o ciclo, então, eu tô no primeiro semestre de 2022. À medida que eu for pros outros, eu vou clicando aqui. Porque algumas disciplinas, alguns assuntos eu quero levar pros próximos, às vezes, não. Aí a carga é horária, né? 3 horas. E o último registro, né? De quando eu estudei, 25 do 2. Isso aqui não é uma programação pra semana, uma programação pro dia, não é isso. É sobre a sequência de leitura. Então, significa assim. Eu tô estudando aqui produtividade compassiva e livros que conversam com a minha tese. Hoje, eu terminei de ler esse livro aqui, que chama Mindfulness e Autocompaixão. Foi um livro que eu levei um tempo pra ler mesmo, assim. Porque eu tava lendo de capítulo em capítulo, bem aos pouquinhos. Terminei hoje, então, essa leitura. E aí, encerrando esse ciclo aqui de 3 horas, né? Que era com relação a esse tema. Eu comecei estudando, ó, no domingo esse tema. Dia 6. Pra concluir as 3 horas de estudo nesse tema, foram aqui, ó, 4 dias praticamente. Então, eu não estudei 3 horas no mesmo dia. Eu estudei aqui, acho que meia horinha. Daí eu fiz uma hora aqui. Mais uma hora ontem. Em meia horinha hoje. Então, o que isso significa na prática, né? Significa o seguinte. Meu próximo tema aqui, ó, de estudo na sequência, é estudos de gênero e trabalho. E aí, ó, eu tenho uma hora de leitura disso aqui. Então, assim, eu tenho uma série de livros, né? De materiais pra estudar sobre isso. E no momento, pra mim, vou começar a leitura desse livro aqui, ó. Da Juliana Teixeira, que se chama Trabalho Doméstico, tá? Com a coordenação da Djamila Ribeiro, que faz parte dessa coleção aqui, Feminismos Plurais. Então, nem comecei ainda. Eu vou começar hoje, porque eu acabei aqui o meu bloco de produtividade compassiva. E aí, vou começar essa leitura hoje. Vou terminar esse livro em uma hora? Com certeza não. Mas dando uma hora de estudo desse livro, eu marco como concluído e passo pra próxima disciplina. E qual que é o grande lance disso? O grande lance disso é alternar os temas. Senão, eu fico só estudando um único tema e não tenho essa variedade, que pra mim é importante. Então, não se trata tanto de o livro é um projeto, ou coisa do tipo. Não, não, não. Eu tô estudando o assunto. Então, se no meio aqui dessa leitura eu tiver alguma referência do tipo. Ah, porque ela cita um artigo da Silvia Federici. Eu vou atrás desse artigo. Então, eu me dou essa uma hora pra estudar esse tema. É isso. Lendo um livro ou pesquisando um artigo, vendo vídeos na internet. Quando eu terminar essa uma hora, o meu próximo tema é metodologia das ciências sociais, que eu já vou explicar porque tá aqui. São duas horas. Por que eu coloquei duas horas e por que esse tema? Eu tô fazendo doutorado e tô fazendo a graduação em ciências sociais. E eu ainda não tive na graduação uma disciplina específica de metodologia das ciências sociais. E no doutorado, eu tive uma disciplina de teoria e métodos que já me ajudou muito. Mas, assim, especificamente, aquele ponto bem prático e operacional da pesquisa, que é como pensar sobre um problema, como você define os objetivos, que tipo de entrevista você vai fazendo uma pesquisa de campo e tal, essa parte mais prática, eu não tive. Então, veja só. O que eu tô fazendo aqui é criando um estudo autodidata pra complementar algo que eu esteja fazendo num estudo formal. Então, eu continuo aqui. No caso, eu tô estudando um livro específico sobre esse tema, que tá sendo bem legal. Então, eu tenho duas horas. Acabei esse tema, vou pro próximo aqui, que é esse tema super leve e agradável, que é totalitarismo, fascismo, segunda guerra, trabalho e guerra. Que, pra mim, assim, é um assunto que eu estou aficionada no momento, que é trabalho e guerra. E aí, olha só. Eu procuro variar os temas, como eu falei, pra ter essa variedade. Então, aqui eu tenho liderança, planejamento estratégico, trabalho em equipe. Aí, aqui, estudos da escravidão e história do trabalho. Como que se reflete até os dias de hoje. Psicologia da felicidade, modernismo no Brasil, política e história do Brasil, marketing digital, sociologia do lazer e ósseo criativo, técnicas de estudos, sociologia do trabalho contemporâneo, clássicos da sociologia, estoicismo, espiritualidade e budismo e essa inspiração religiosa, filosofia da educação e ayurveda. São os temas que eu tenho interesse em estudar no momento. E aí, como funciona? Eu coloco eles numa sequência. Então, estudos de gênero e trabalho, eu vou estudar durante uma hora. Acabou essa uma hora, eu vou pra metodologia das ciências sociais. Durante duas horas. Não quer dizer que eu vá sentar e durante duas horas ler. Eu posso ler meia horinha hoje, aí tô cansada, não vou mais estudar, amanhã eu continuo até pagar essas duas horas. E a maneira que eu encontrei de registrar, né, quando eu tô fazendo... Eu não ligo muito, tá, pra esse registro, mas como vocês me pedem bastante, eu criei esse modelo aqui no Notion, né, que eu coloco aqui. Então, último registro feito por data, eu venho aqui e coloco quando foi a última vez que eu estudei esse tema pra ter esse controle. E aí, acabei essas duas horas, apaguei essas duas horas, eu vou pra esse aqui. Totalitarismo, fascismo, segunda guerra, trabalho e guerra, etc, etc. Os meus estudos não se resumem a esse ciclo de estudos que é autodidata. Os meus estudos, eles envolvem também clube do livro que eu faço parte, leituras de literatura, de ficção, que não façam, né, não estejam em nenhum desses tópicos aqui. Também inclui as leituras direcionadas pra faculdade e pro doutorado. Então, às vezes eu levo um tempo pra ir de um tema aqui no estudo pessoal pro outro, não porque eu fiquei sem estudar, mas porque eu tô estudando outras coisas. Então, vamos lá. Então, vamos lá.